Estamos no segundo mês de clamor na profecia do avivamento Lembrando que Deus nos motivou esse ano a consagrarmos a cruz Então estamos contemplando a cruz do Senhor Que vai sendo para nós o parâmetro da nossa caminhada neste tempo O mês de março é o mês dedicado a São José, dia da solenidade Mês onde nós celebramos a solenidade de São José no dia 19 de março E Deus foi movimentando no meu coração a meditação para esse mês E o incentivo que eu quero fazer a você para a nossa caminhada de oração Olhar para São José, contemplar esse homem justo E quando a gente vê na Bíblia a palavra justo é porque ele é santo Esse homem totalmente dócil à emoção e à vontade de Deus Um homem sensível àquilo que Deus fala E na sua sensibilidade uma total obediência ao querer de Deus Isso precisa falar ao nosso coração A Bíblia nos revela especificamente o Evangelho Jesus Cristo Então em momentos específicos é que nós percebemos ali a presença de São José Mas eu fico meditando, imaginando que homem santo, que homem justo Que homem dedicado à oração, penitente Eu imagino que era um homem que fazia jejum Dedicado a um trabalho santificado A uma vida honesta E principalmente a uma vivência intensa da sua religião Praticando a sua fé dia após dia E nós vemos José e Maria comprometidos com as festas religiosas Porque eram pessoas totalmente dedicadas a Deus E São José nos ensina Porque nós sabemos que Deus revela os seus segredos aos profetas E José, ele é dócil e sensível ao ponto de Terem Deus aquilo que é o seu fio condutor O fio condutor da sua vida E ele recebe em sonhos a revelação de Deus Em relação ao que havia acontecido com a Virgem Maria Um homem de caráter tão justo Que pensa em deixá-la de noite Para que ninguém pudesse de alguma forma atacá-la A atingi-la, a justiça daquele homem E quando ele dorme, o anjo aparece a ele em sonhos E revela o que havia acontecido com Maria E o projeto que havia sido estabelecido Para o perdão dos pecados para o seu povo E ainda revela o nome dessa criança Será Jesus, o Salvador E José acorda e ele entende na sua sensibilidade espiritual O mover, a revelação de Deus E ele recebe a Virgem Maria E ele cuida daquela criança Num segundo momento, após o nascimento de Jesus O anjo de novo aparece a José em sonhos Ele recebe a revelação de que Herodes queria matar o menino E ele foge com a Virgem Maria para o Egito E aí nós vemos a cruz A cruz que José começa a carregar Para proteger essa criança Para guardar a Virgem Maria Nós chamamos São José de tesoureiro das graças de Deus Porque ele cuidou dos dois mais preciosos tesouros de Deus Jesus e Maria Ele é o tesoureiro das graças de Deus Ele é o terror dos demônios Porque Herodes representa o demônio Que quer interferir no plano salvífico de Deus Na salvação de Deus E é assim hoje O demônio quer interferir no projeto de Deus E nós sabemos Existe um projeto de Deus para a nossa nação E esse projeto é um poderoso avivamento É uma iluminação das consciências e do coração Para que os homens se voltem para o seu Criador E olhando para São José Para a sensibilidade de José Para a vida de oração de São José A sua vida penitente E a sua docilidade Nesse mês nós precisamos voltarmos para essa realidade Vigilância Vigilância constante Adoração Precisamos ser adoradores Um povo que adora Mas também um povo que está atento Cada vez mais atento E cheio de esperança Na revelação do Senhor Eu e você Somos convidados a viver esse momento Então a proposta Meia hora de adoração Dedicada a Deus Pela transformação espiritual Da nossa nação Se você puder ir na Capela do Santíssimo Vai ser uma bênção Mas a gente sabe que nesse tempo de pandemia Tem muita coisa difícil para muitas pessoas Se você não puder ir ao Santíssimo Reza, adore o Senhor Aí na sua casa Porque Ele se manifestará a você Nós rezaremos também O texto de São José E a ladainha de São José Em honra a esse nosso Intercessor desse mês Contemplando na força da oração Aquilo que é a resposta de Deus para este tempo Rezemos pelo fim dessa pandemia na nossa nação Nós vivemos momentos difíceis E precisamos ter visão espiritual E ter visão espiritual é entrar na dinâmica do sobrenatural E pedir Senhor Cesse essa pandemia na nossa nação E nas nações da face da terra Rezar por aqueles que estão sofrendo Nos unir ao sofrimento dos nossos irmãos E rezar pedindo a intercessão de São José Consagrando a Santa Igreja A São José Pedindo que Ele intercida nesse tempo de intenso combate espiritual Pela Santa Igreja E para concluir a nossa empreitada de oração Nós vamos rezar o Salmo 126 Na tradução da CNBB Nós vamos rezá-lo pedindo por todas as pessoas que acreditam Que rezam por esse avivamento Mas pedindo para que aquelas que se afastaram Possam retornar para a visão José enfrentou as intempéries de um inverno rigoroso Indo para o Egito O desafio daquela estrada perigosa Viver num país onde a cultura e a religião Era pagã, idolátrica E ali Ele guardou e preservou os tesouros de Deus Ele foi usado para que a vontade de Deus fosse estabelecida Esse é o desejo de Deus para nós Que Deus te abençoe grandemente E te motive nesse mês de março A viver intensamente esse caminho de oração Que nós temos feito como profecia do avivamento Deus te abençoe por intercessão de São José Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém